Gustavo, boa tarde. Preparação do Figueirense para esse jogo diante do Caçador. O Figueira fez um jogo 3 nessa semana, você jogou, jogou bem, marcou o gol. Como é que está a confiança e a expectativa desse jogo? Boa tarde a todos. A confiança lá em cima, né, para a gente buscar esses três pontos que a gente precisa. Fora de casa, num campo que não é muito bom, igual o nosso, mas a gente está confiante para trazer o resultado, ganhar lá fora e vir jogar aqui o Clássico em casa. O quanto passa a confiança para vocês, né, que jogam no setor ofensivo, marcar gols? E também, como tem esse sentido entrando no decorrer das partidas? A confiança fica lá em cima quando você marca gol, né. Ah, me sinto bem, estou treinando bem, estou preparado. O momento que o professor precisar de mim, eu estou preparado para contribuir da melhor forma. Treinando bastante finalizações? Bastante, bastante. A gente treina toda semana. Depois do treino, fica eu, fica o Bruno, os atacantes lá, a gente sempre está melhorando. Figueiredo, se ocupa nesse momento a quarta posição, a classificação da Copa Santa Catarina, quer dizer, está no limite ali entre os classificados. Como é que vocês estão tratando ali internamente entre vocês, né, como é que está a conversa do grupo sobre a importância desse jogo aí, passador? Ah, o importante, esse jogo é muito importante. A gente tem que fazer o resultado fora de casa, para a gente classificar, a nossa mentalidade é ganhar esses dois jogos. Mas o primeiro foco é esse jogo, que é fora de casa, a gente botar com os três pontos, para não sair mais do G4. E os trabalhos dessa semana passam também por observar o adversário? Sim, sim, a gente vê os vídeos do adversário, a gente vem acompanhando, acompanha tudo. Passou como é que é o campo, a forma, a maneira que eles jogam, a gente está até preparado para chegar lá e fazer um bom jogo. Passou como é que é o campo, a gente vai acompanhando, 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 acompanhando Obrigado.